Alô, alô galera de uma pessoa, eu sou o Diego Rafael. Eu sou a Michelle Andrade. E Cesar Salles. Nós somos da... Limão com Mel! Estamos aqui pra dizer que apoiamos esse projeto Voz do Bem. E acontecerá em outubro, na capital paraibana, em prol do hospital Napoleão Lagoiano. Estamos juntos nessa corrente do bem. Valeu!